E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Vamos atualizar aqui os dados do açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como açude Banabuiu, que fica na cidade de Banabuiu, aqui no Ceará. Tem uma capacidade de 1.534 hectômetros metros cúbicos, o que o coloca como o terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Está hoje com um volume de 126,10 hectômetros metros cúbicos, hoje dia 26 de março de 2022, está na cota 116,19, não teve alterações nos seus movimentos aqui nas últimas 24 horas, não ganhou nada, também não perdeu, está certo? Está com 8,22% da sua capacidade, está aqui a régua de 100%, olha onde está a água aqui, não está saltando água, isso aqui é só mesmo que está em manutenção. Vamos aqui para o apódio, eu também fiz aqui o apódio para a gente testar aqui do açude Banabuiu, a gente dá uma olhada para a gente ver como é que é. Quem gosta de estatística, vamos dar uma olhada aí, previsões, o apódio de 2020, 2021 e 2022. A pódio é a movimentação das águas que dá entre o mês, por exemplo, é a questão do ano, mas o mês aqui, janeiro de 2020, o açude perdeu 13 centímetros, durante todo o mês de janeiro. Em 2021 ele perdeu 27 centímetros, em 2022 ele perdeu 5 centímetros, o melhor mês dos 3 meses, dos 3 anos. Em fevereiro ele ganhou 13 centímetros, em fevereiro ele ganhou 13 centímetros, em 2020 ganhou mais 25 centímetros, isso em fevereiro de 2021. Em 2022 perdeu 12 centímetros, então você já começa a perceber que em 2022, em 2022, não está lá essas coisas aqui, para o açude Banabuiu. Em março de 2020 ele ganhou 1 metro e 71 centímetros, mas em março de 2021 ele perdeu 26 centímetros. E esse março de 2022 que nós estamos agora, até agora ele está com 17 centímetros, positivo. Em abril de 2020 ele ganhou 3 metros e 48 centímetros, em abril de 2021 ganhou 24 centímetros, então nós temos noção que ele pode ganhar alguma coisa em abril agora, né? Tem esses dois meses aqui que são bons, ainda abril e maio, pode dar uma boa parte aqui. Porque o Banabuiu depende muito dos afluentes deles, porque são os açudes pequenos que tem para trás. Enquanto esses açudes não encherem, não vem água para o Banabuiu, ele não tem nenhum sangrando na bacia dele aqui. Tá certo? O aporte do ano aí, o ano. Em 2020 o açude Banabuiu terminou com 5 metros e 38 centímetros a mais do que ele tinha no início do ano. Em 2020. Em 2021 ele terminou com 80 centímetros a menos do que ele tinha no início do ano. E hoje, em 2022, até o momento em março, ele está com zero. Ele tem a mesma água que ele tinha em dia 1º de janeiro de 2022, é a água que ele tem hoje. Tá certo? Na 116, 19. Beleza? Show de bola. Aqui foi atualização do Açude Banabuiu. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas.